Nesse mutirão, são 37 casos que estão sendo analisados na primeira vara da criança e do adolescente. São jovens que hoje estão acolhidos nos abrigos de Teresina. São questões de toda a natureza. Esse garoto de 14 anos vive um drama. Ele, desde os 8, estava sendo usado pela própria família para se manter no tráfico de drogas. A nossa equipe conversou com um adolescente de 14 anos de idade. Ele é de Parnaíba e não quis seguir mais as ordens dos pais dele. A determinação era que ele continuasse vendendo drogas. Minha família toda queria que eu botasse para ficar vendendo drogas para sustentar eles. Aí teve uma hora que eu me recusei e falei para eles que ia denunciar eles. Falei assim, você pode, mas você morre. Eles falaram assim, eu morro, mas eu morro com gosto. Aí eu fui lá no conselho de estar lá. Lá de Parnaíba? Lá de Parnaíba. Aí eles falaram para mim que, dizendo que ia me mandar para uma abriga daqui de Teresina. Falei, pô, está bom. E agora nessa abriga aqui, os outros ficam me acusando de uma coisa que nem eu, mas o meu amigo não está fazendo. Aí quer mandar nós dois para outro abrigo. Já tem crise aqui nesse abrigo. É. Onde você está? Uhum. Para transferir para outro? Para outro. Bom, e lá quem queria que você vendesse droga lá em Parnaíba? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, quem era? Minha mãe e meu pai. E eles são usuários? São. E eles traficam também? Também. Desde que idade que eles pediram para você? Desde oito anos de idade. Desde oito anos. E você tem quanto hoje? Quatorze. Muitos anos então? Uhum. E você chegou a fazer isso? Já. Lá em Parraíba? Uhum. Você fazia como assim? Fazia o que? Ele disse para mim que era para eu vender, para eu vender mesmo, aí senão eu ia apanhar. Você ia buscar em algum lugar, droga? Ia. Onde? Lá na ilha. Que tipo de droga? Hã? Que tipo de droga? É todo tipo mesmo. São esses.